Quem é do acordeon é a pegada diferenciada chama Olha, você falou que me amava até me fez Esse seu jeito de enganar eu me enganei Foi tão fácil assim Quando o homem vive pelo amor e petiçado Não tem perdão, tudo fica dominado Mas nada adiantou Você me deu a confiança Não perde a esperança De um dia encontrar a paz Sei que o amor não é assim Nem se despediu de mim Foi o preço que eu paguei Você tem iludido meu coração E me deixou aqui na solidão Dói demais Acreditei demais no nosso amor Reconheça que você não deu valor Foi só confusão Foi só ilusão Você tem iludido meu coração E me deixou aqui na solidão Dói demais Acreditei demais no nosso amor Reconheça que você não deu valor Foi só confusão Foi só confusão Quando o homem vive pelo amor e petiçado Não tem perdão, tudo fica dominado Mas nada adiantou Você me deu a confiança Não perde a esperança De um dia encontrar a paz Dói demais Sei que o amor não é assim Nem se despediu de mim Foi o preço que eu paguei Você tem iludido meu coração E me deixou aqui na solidão E me deixou aqui na solidão E me deixou aqui na solidão Dói demais Acreditei demais no nosso amor Reconheça que você não deu valor Foi só ilusão Confusão Você tem iludido meu coração E me deixou aqui na solidão Dói demais Acreditei demais no nosso amor Reconheça que você não deu valor Foi só confusão Dinho do Acordeon É a pegada diferenciada Chama Música 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 Amém